A galera treinando aí pro Norte e Nordeste amanhã em Moreno Estou aqui com um convidado VIP, fera Amanhã é a festa da Escolinha, né, Ninho? Amanhã é a confraternização, final de ano Infelizmente eu vou participar do torneio de Moreno Mas vai ter festa aqui e lá, né? Festa aqui e lá A Escolinha de Ninho é show, botei no Facebook Já deu maior papo e foi, viu, meu? Aí a galera aí Paulistão tá lá insistindo aí Paulistão É porque Paulistão, se não aprender com o Ninho, não aprender com quem? Ninho, fera do futebol, viu? Oi? Só Só? Não, 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 não Oveira, Diogo A galera aqui treinando A galera aqui treinando aqui pra o Norte e Nordeste Amanhã em Moreno Grande jogo aqui, Robinho Diogo Diogo, Diogo, fera Olha lá de ovelha, ovelha Que bola é essa, Diogo? Quer isso? Que pegada é essa? Que pegada é essa, Igor? Jogão de futebol aqui na Praia de Boa Viagem Convidado do Rio Quer isso? Ah! Zá, zá, zá Olha ali, fera Aqueles dois ali Show! Show! E o Caveira Treinando aqui Cadê o Iguaru? Aquela mala Quem tem que ser treinado é ele Igor, parceiro do Iguaru Caiu Caiu, Guaru! Igor Jogão, jogão aqui de futebol De cueca aqui, ó De cueca, nunca vi um negócio desse, meu irmão Robinho, Igor Meu amigo Caveira aqui Show de futebol Aqui a galera treinando para o campeonato norte-nordeste Meu amigo show aqui, fera, sou fã Aqui é fera também Ovelha, e aí? Ovelha, bem treinando não? Bem demais Recife é segunda casa Recife é show Obrigado pelo convite, Neneca, mais uma vez Participar do norte-nordeste Você que é um cara que sempre prova Faz eventos aqui no nordeste Você é o pioneiro do futebol Obrigado mais uma vez pelo convite Ovelha, você é convidado o VIP, meu irmão Show, ovelha, fera do futebol, de brasileiro Diogo E aí, Diogo? Jogar o lado de ovelha, o que você achou? O cara que entende é diferente O cara sabe do jogo Sabe do jogo? Tá voando Tá voando, show